Ora malta do aço, eu já nem sei como é que é de começar isto porque parece igual ao outro, é que a despesa foram mais 500€ pós G40 de Serpa, estou a ver que este G40 é tudo aos 500€. Este material, mais uma vez, aqui da nossa Auto Parts Logística, incansável, incansável aqui no apoio ao nosso conteúdo e vamos lá falar do que é que vamos colocar no G40. Este é aquele material que eu diria é essencial, porque o G40 já anda todo torto quando está bom, imaginem quando está mal, como tal eu vou reunir aqui um materialzinho, pedi aos poucos, tanto que isto está aqui uma fatura, está aqui outra, pedi aos poucos porque efetivamente começa a ser muito material e não é fácil mandar vir tudo de seguida, ok? Também vamos ter aqui um contra que vocês vão criticar, algumas coisas de uma marca, outras de outra, pá, mas este carro começa a ser bastante raro arranjar material e a gente tem que, pá, lutar com as armas que tem e usar as ferramentas que léem, mesmo assim. Então, pá, pronto, vamos passar aqui ao material, há malta que gosta destes vídeos, há malta que não gosta, mas eu acho fundamental mostrar o material todo, quanto é que custou, deixar na descrição os links ou as referências para a malta pedir igual e assim sabem que vem tudo certinho para o vosso carro e sabem acima de tudo quanto é que vão gastar. Ora, e para começar o que é que a gente vai tentar pôr o G40? Pá, lá está a travar, é assim um bocado milagre, mas vamos tentar. Desta vez vamos usar os nossos ATE PowerDisc, que já usámos em vários carros, mas no primeiro G40 que fizemos, por acaso não usámos, usámos os normais. Neste vamos usar os PowerDisc. As pastilhas, vamos usar aqui as normais, não vamos usar como usamos muitas vezes as de cerâmica, nestas vamos usar as normais. Agora pergunto a vocês e bem, ah, Iori, mas tu não falaste tão bem das de cerâmica. Falo e já disse noutros vídeos, as de cerâmica são top para uso dia-a-dia, etc, etc, mas não são tão boas com travagem com temperatura excessiva. E pá, e no G40, não é que eu vá usar aquilo com temperatura excessiva na travagem, mas no G40, meus amigos, não vale a pena arriscar, porque aquilo já é um perigo bom, não vale a pena arriscar. Vamos mudar também aqui a... Oi, que dava aqui o parafuso. Vamos mudar aqui também a bomba central. Vamos usar aqui esta da Ferodo, a bombazinha central. Também vamos mudar, para não ser só a travagem da frente, não é, vamos também, pá, pôr a travagem de trás, porreirita. Vamos mudar aqui também o sistema de travagem atrás. Vocês sabem que o G40 atrás não é disco, ainda é que isto se fila uma onda antiga, não é, mas, pá, vamos meter todo o materialzinho novo para o G40 ficar ao ponto. Temos aqui também o kitzinho da Ferodo, todo prontinho para meter a travagem atrás minimamente a funcionar. Para líquido de travões, é pá, eu, pronto, vocês já sabem, os mais antigos já sabem, eu uso sempre o Type 200. Eu adoro este óleo, tenho os meus carros todos. É bom em temperaturas, é bom no dia-a-dia, não sentes fadiga, pá, eu acho este óleo espetacular. Como tal, mais uma vez, ATE Type 200. ATE está aqui no Representa hoje. E agora vamos lá para esses meus amigos. Ora então, jogo de pastilhas de travão ATE 16,55, jogo de maxilas, ferodo, 15,01, discos de travão ATE, estes foram um bocadinho mais dolorosos, 126,72 e o óleo dos travões 15,97 euros. Estava-me aqui a esquecer de uma coisa, estava aqui dentro desta caixa e eu já não me lembrava, agora aqui vem na fator é que me lembrei. As linhasinhas dos travões para o óleozinho, para este óleozinho escorrer aqui, como deve ser. Também temos aqui as linhasinhas de travões, pronto, para ficar tudo opoando. E os tubos flexíveis de travão, ora aqui está, 15,11 euros. Continuando aqui nesta caixa, para podê-la tirar daqui, vamos mudar o quê? Os 3 apoios de motor, ok? Pronto, estes 3 apoiozinhos de motor fazem falta para aquilo, pronto. Mas está, mais uma vez reforçar as falhas do G40, aquilo abanda por todos os lados. Se a gente conseguir pôr umas borrachinhas novas dos apoios de motor, não se perde nada, meus amigos. E os apoios de motor, pá, cada um é 7 euros, isto dá, sensivelmente aqui com o desconto que eles me fazem, 19,39 euros, temos os 3 apoios de motor. Ainda aqui na travagem, temos aqui também, abri só uma caixa porque a outra é igual, temos aqui os 2 bombites, ok? Uma coisa que por acaso aquele G40 até vinha feituoso, quando ele estava agarrado, então não vamos facilitar, vamos trocar os 2 bombites e usámos marca ATF. E os 2 bombites, 15 euros e 89 euros. E meus amigos, continuando nas rodas, nunca facilitando, o que é que eu tenho nesta caixa? Aqui tem os rolamentos, eu não quero estar enganado, eu te mandei vir os da frente e os de trás. Estes, acho que são os da frente, que são os maiores, não tenho certeza, se não estou a dar uma calinada, mas depois lá o amigo Rosa logo nos esclarece. E estes são os de trás, exatamente, estes são os de trás, para não haver aquelas zoadas, aquelas zoadas que ninguém gosta. Está aqui os 2, 1 da frente e 1 de trás e está aqui mais 1 da frente e mais 1 de trás. Como eu estava a dizer, para não haver aquelas zoadas e para não ocorremos o risco no rolamento de partir ou trancar, etc. E depois lá, vai mais 1 de 31. Sempre na segurança, no G40 nunca se sabe. E os rolamentos, um pack que foi 26,81, creio que estes são os de trás, e o outro pack de 2, 63,59. Este já dói mais um bocadinho. Aqui também temos mais 2 caixinhas, agora é a parte da direção, não é? Temos mais 2 caixinhas. Vamos mudar o quê? Os terminaizinhos de direção, temos aqui um e o outro, que custaram 20,37€ e deste lado era a tal situação que eu estava a dizer de uma coisa de cada marca. Então, temos aqui um bracinho de Swag, não é? A Swag tinha este bracinho, mas não tinha outro. O outro, temos aqui da Mog. Lá está, pá, a gente tem que lutar com as armas que tem. E se não havia os dois de uma marca, a gente pede em duas marcas. Temos aqui um da Swag e um da Mog para montar no nosso G40. O braço da Swag foi 25,31€ e o braço da Mog 28,98€. Temos aqui nesta fatura 470,25€ e temos nesta fatura mais 55,19€. É assim, meus amigos, estamos aqui mais 500 e tal paus para o G40 do amigo Toy, que estava ali abandonado, mas o outro G40 ficou muito bom e este não vai ficar atrás. Bem, não me percam a instalação deste material e mais umas coisas que vão chegando e mais outras coisas que a gente descobre. É sempre interessante ver o conteúdo todo, desde as peças à montagem, a circular, etc. Este vídeo, este tipo de vídeo poderá ser chato para uns, poderá ser interessante para outros, mas lá está, não se consegue agradar a gregos e a troianos. Malta, fiquem bem. Mais uma vez, este material veio da Auto Parts Logística. Já sabem, vou deixar na descrição a referência das peças. Vocês copiam e colam e se quiserem um material que não há no site deles, é mailezinho para os homens, dizem que vão daqui para terem um descontozinho para o rei e eles dão-vos o orçamento para o vosso carro, para a vossa matrícula, tudo certinho e direitinho. Ok? Um grande abraço e um grande gás!